A Polícia Militar do Piauí, nesse momento de grave ameaça à saúde pública, identificou suas ações tanto na capital como no interior do Estado. Nesse período, além da Polícia Militar estar realizando a subição constitucional, que é a preservação da ordem pública e o policiamento obsessivo, vem fiscalizando as medidas restritivas, constantes, nos decretos estaduais e municipais para combater a convite 19. Então, nos dias 29 e 30 e 31 de maio, a Polícia Militar atendeu 2.866 ocorrências, 16.136 pessoas foram abordadas, 14.184 veículos abordados, 2.300 estabelecimentos comerciais orientados e fechados, 60 armas de fogo foram apreendidas e 122 TCOs foram lavradas. Então, nós tivemos também bastante ocorrência de perturbação do sossego e orientamos as pessoas que se sentirem prejudicadas, ligue para a Polícia Militar através dos telefones embarcados das áreas ou então ligue para o 190 que a Polícia Militar irá direcionar uma viatura para atender. Legenda Adriana Zanotto